Construindo o futuro, dos rabiscos às pranchetas digitais, determinamos a forma das nossas obras. Com inspiração, lapidamos os nossos sonhos. Com determinação, consagramos o sucesso que hoje celebramos no Sinduscom Premium. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis setas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos sem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco, a vela branca e navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma tronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Muito obrigada Foi com essa mensagem que o Sinduscom quis abrir esta noite de hoje Com essa mensagem de muita cor, de muita esperança De que tem muita coisa pela frente E que tem cor E que tem vida E que nós temos futuro E que nós temos responsabilidade Com essas gerações E que nós temos